Ao vivo comigo, Alfredo Neto, porque temos mais cenas de imprudência na BR-262. É isso mesmo, Alfredo? Isso mesmo, Israel. Infelizmente, até conseguirem fazer aí a duplicação dessa rodovia, e olhe lá que é bem complicado, que a maioria das rodovias que estão passando para essa iniciativa privada, elas estão ficando apenas com terceira faixa. Hoje, dificilmente estão ganhando aí uma pista adicional. Infelizmente, veremos cenas de caminhões forçando a ultrapassagem, carros em excesso de velocidade, outros com motoristas inexperientes segurando o tráfego. O porquê? A maioria desses caminhões que utilizam a BR-262, Israel, eles hoje têm um excesso de peso ali, que há tempos atrás não existiam. Então, fica difícil o motorista de um caminhão conseguir segurar um caminhão com 70 mil quilos numa descida. E é necessário aí que os motoristas tenham esse discernimento de que, às vezes, um caminhão desse, ele não vai segurar 80 km por hora. Então, é preciso o motorista do carro, que está indo à frente, desenvolver um pouco mais de velocidade, por mais que ultrapasse esses 80, mas que abram a brecha para não ser empurrado por um caminhão, que, de repente, possa faltar o freio ou simplesmente andar colado na traseira de outro caminhão ou de carros. O porquê? A estrada está cada vez mais movimentada. A BR-262 ganha cada vez mais trechos com veículos. E isso vem causando aí um certo termor para quem mora entre as lagoas, Água Clara e Ribas do Rio Pardo, por conta do que, além dos caminhões que fazem o trajeto com carga de Três Lagoas a Campo Grande ou simplesmente abastecendo as fábricas, tem aqueles que vêm de Água Clara a Três Lagoas para fazer compra ou os trabalhadores que saem de Três Lagoas e Água Clara para irem trabalhar em Ribas do Rio Pardo. Então, esse trecho ganhou um acerto acrescento no movimento de carros, ônibus e caminhões. E, é claro, precisa de um estudo e precisa da atenção dos motoristas, porque o show de irregularidades aumenta conforme a proporção de veículos cresce nessa rodovia, Israel.